A distância nunca vai fazer eu te amar menos Eu amo você e não me arrependo Da trilha que ando pra te encontrar Porque tudo fica diferente com você do lado A felicidade vejo num abraço De quem me quer bem vem alegrar É, tenho muito medo de te perder Esse ciúme bobo que tenho de você É uma prova de amor que tenho aqui dentro de mim Assim que puder, vou aí te ver Mas se você quiser pode vir Tô te esperando e se tu demorar Vou correndo até você Amor, é tão bom te ter aqui Chega mais pertinho de mim Teus abraços me fazem flutuar Pensei em você e acabo sorrindo sozinho Teu jeito bobo me deixa sem sentido Travo e me perco no seu olhar Amor, é tão bom te ter aqui Chega mais pertinho de mim Teus abraços me fazem flutuar Pensei em você e acabo sorrindo sozinho Teu jeito bobo me deixa sem sentido Travo e me perco no seu olhar Acessem agora no YouTube DJ Augusto e DJ Diago de Paraty DJ Diego, a mídia aceita meu amor Amor, é tão bom te ter aqui Chega mais pertinho de mim Teus abraços me fazem flutuar Pensei em você e acabo sorrindo sozinho Teu jeito bobo me deixa sem sentido Travo e me perco no seu olhar Amor, é tão bom te ter aqui Chega mais pertinho de mim Teus abraços me fazem flutuar Pensei em você e acabo sorrindo sozinho Teu jeito bobo me deixa sem sentido Travo e me perco no seu olhar DJ DJ, o rei das novinhas Tchau, tchau Tchau